Amanhã, o destino coloca Jade e Lucas frente a frente. Quem era aquele rapaz que apareceu na porta do quarto? Senti uma coisa tão estranha quando eu li pra ele. Era como se eu conhecesse ele da vida toda. O clone. E logo depois. A última semana de Ti-ti-ti, Marcela está entre a vida e a morte. A Marcela sofreu um acidente. E ela está não tendo. Doutora, ela vai sobreviver. Ela sofreu um traumatismo crâniano muito sério. Um grande sucesso seguido do outro em Vale a Pena Ver de Novo.